Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou reagir aqui a um vídeo chamado Capitais Mais Inteligentes do Brasil. Vamos ver aqui quais é que são as cidades capitais mais inteligentes do Brasil. Na verdade, este título chamou uma atenção, mas eu não sei muito bem em que é que eles estão a referir quando falam em inteligentes. Não sei se é tipo as cidades com mais tecnologia, ou se é cidades tipo onde os alunos têm melhores notas na escola. Eu não sei, ok? É isso que vamos descobrir. O link do vídeo original vai estar aqui na descrição, como sempre. Além disso, se vocês ainda não são apoiantes aqui do canal, se ainda não são membros, vocês podem tornar-se para ajudar o canal a melhorar cada vez mais. Se vocês quiserem, é só clicar no botão Seja Membro. Tem vários níveis de benefícios, vários níveis de apoio. Vocês podem ver tudo clicando nesse botão. Claro, se quiserem e se puderem. Se não, também não há problema nenhum. Além disso, sigam-me nas minhas redes sociais. O Instagram e o Twitter, que são aquelas que eu mais utilizo, estão aí no primeiro comentário fixado. Além disso, também lá está a minha Twitch. Sigam-me lá também. E é isso, pessoal. Vamos ao que interessa. Vamos lá ver então aqui as capitais mais inteligentes do Brasil. É um vídeo do canal Mega Brasil. Bora lá ver isto, ok? Bora. Vamos lá ver. Capitais mais inteligentes do Brasil. Ok. Goiânia. 34,735 pontos. 34 mil pontos, é isso? É a décima cidade mais inteligente? Pois aqui diz que este vídeo apresenta as capitais estaduais e o Distrito Federal mais inteligentes do Brasil, de acordo com o levantamento do ranking Connected Smart Cities, edição 2021. Ok. Ok. Esta música de fundo é muito boa. Espero que não tenha direitos de autor. Porque senão vou ter que trocar por outra. Ok. Depois disso é Belo Horizonte. Belo Horizonte em Minas Gerais, 35 mil pontos. Mais ou menos 35 mil pontos. Vamos lá ver então qual é que é a mais inteligente, né? Vamos ver isso. Ok. Depois disso é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 35 mil e 300 pontos. Ok. Salvador na Bahia, 36 mil pontos. Depois é o Rio de Janeiro, 36 mil e 900 e 700 pontos. Ok. E aí depois é Vitória no Espírito Santo, 37 mil e 800 pontos. Brasília 37.314 pontos, ok, a capital não é a mais inteligente pelos vistos. Apesar de ser uma cidade muito bonita, tem a forma de um avião, eu já reagi a Brasília, é uma cidade que parece-me ser muito interessante. Ok, agora Curitiba 37.375 pontos. Agora Florianópolis, Santa Catarina 37.385 pontos. Ok, a mais inteligente é São Paulo com 37.584 pontos. Ok. Interessante. É sim, é a maior cidade do Brasil. Muito interessante este vídeo. Gigante pela própria natureza. Esta frase está no hino do Brasil, não é? Ok, basicamente o ranking, pelo que diz aqui, tem o objetivo de apresentar as cidades mais inteligentes e conectadas de acordo com 75 indicadores. Ok, basicamente é isso então. Não é inteligentes do ponto de vista humano, pelos vistos, tipo as pessoas mais inteligentes, mas é tipo, digamos, o funcionamento da cidade mais inteligente, pelos vistos. Pelo que eu percebi é isso. Faz sentido que São Paulo seja a mais inteligente, digamos assim, porque pelo que eu sei, é a cidade mais importante do Brasil. Claro, não é onde fica o governo, o governo fica em Brasília, mas apesar disso, parece-me ser a mim a cidade mais importante, porque é gigantesca, é uma cidade enorme. A cidade é uma cidade que tem cerca de 11 milhões de habitantes, se eu não me engano. Eu já reagi uma vez a São Paulo, já fiz um vídeo sobre isso, e se eu não me engano tinha cerca de 11 milhões de habitantes, que é muito, é mais do que Portugal, tem mais 1 milhão de pessoas do que Portugal. Portugal inteiro tem 10 milhões de habitantes. Portanto, é uma cidade com uma importância enorme, com certeza. Claro que o Brasil tem muitas outras cidades importantes. Eu acho que todas as capitais dos estados têm uma importância bastante grande. E claro, Brasília tem uma importância muito grande por ser a capital da federação, não é? Do país inteiro. O Rio de Janeiro também tem uma importância muito grande, porque é provavelmente a cidade mais famosa internacionalmente do Brasil, e talvez aquela que chama mais turistas também. E também foi capital durante muitos anos, só por aí já tem muita importância. Aliás, o Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro já foi capital de Portugal, porque houve uma época em que basicamente os reis de Portugal tiveram que fugir para o Brasil, por causa das invasões do Napoleão, da França. Eles fugiram para o Brasil, que na época pertencia a Portugal, e a capital foi mudada de Lisboa para o Rio de Janeiro, e ficou assim durante alguns anos, até que depois mais tarde voltou para Lisboa outra vez. Não sei se sabiam, mas caso não soubessem, está aí uma curiosidade, ok? Enfim, é isso pessoal. Espero que tenham curtido. Se vocês gostaram, já sabem pessoal, deixem um like, isso ajuda imenso e não custa nada. Além disso, se vocês ainda não se inscreveram no canal, este canal tem muitos vídeos parecidos a este, que eu tenho a certeza que vocês vão achar interessantes. Portanto, já sabem pessoal, cliquem no botão vermelho, no botão inscrever-se, e cliquem no sininho também para ativar as notificações e receberem sempre todos os vídeos novos que saírem no canal. Além disso, se ainda não me seguem nas redes sociais, o Twitter e o Instagram, que são aquelas que eu mais utilizo, estão aí no primeiro comentário fixado, estão lá os links, é só clicar e seguir. E é isso pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. E aí